Grande Viraci, mulheres guerreiras da pátria brasileira, estamos aqui nesse movimento suprapartidário, movimento civil organizado, mulheres de todas as opiniões políticas, donas de casas, trabalhadoras rurais, sindicalistas, universitárias, professoras, estudantes, servidoras públicas, as mulheres da Bahia, em maioria negras, que somos a maioria desta cidade, tomada pela direita, uma cidade que desconhece as suas filhas, uma cidade madrasta má para as suas filhas, é isso que Salvador precisa ouvir, que nós queremos avançar, avançar para trabalho igual, salário igual, avançar na luta contra a violência, avançar na luta contra a extrema direita, porque Bolsonaro quer lançar o movimento da metralhadora, E a nossa metralhadora é o argumento de que sim, somos diferentes, mas somos iguais, não somos apenas as geradoras dos herdeiros das riquezas dos homens, Nós somos mulheres cidadãs, muito bem, que no Brasil a nossa cidadania recente, só em 1932, tivemos direito a votar e a sermos votadas, E a mulher negra até hoje, com uma subrepresentação, e a mulher em geral, com 513 deputados, somos apenas 51 mulheres, por isso temos que gritar, Rebelem-se contra toda a opressão, não vamos aceitar aqueles ilegítimos que tomaram de assalto o poder, não vamos aceitar feminicídio, não vamos aceitar a opressão, Esses juízes, esses juízes que estão liberando detratores da liberdade, assassinos de mulheres, assediadores, precisam ter também que a sociedade lhes cobre o papel de defensor do direito público, E é isso que não está acontecendo, portanto, estamos na luta juntas, por mais direitos, para a PEMER, liberdade para as mulheres, forte abraço!